Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho com essa receitinha deliciosa que eu peguei lá no Tico e Teco. Já é a terceira receitinha que eu pego lá e dá super certo. E eu vou mostrar pra vocês do jeito que eu fiz essa batata recheada feita no micro-ondas. Eu peguei um papel toalha, lavei bem a batata, peguei um papel toalha, envolvi tudo assim na batata, dobrei e agora, pessoal, eu vou molhar bem esse papel aqui na batata. Pode molhar, pessoal, ela tem que ficar bem molhadinha. Prontinho, já molhei. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar essa batata no micro-ondas por 10 minutinhos. Olha que prático, pessoal. Você quer comer uma batata recheada aí, você coloca no micro-ondas. Enquanto vai assando aqui, você vai preparando os ingredientes que você quer colocar, que no caso meu aqui foi um pedacinho de bacon, com um pedacinho de calabresa bem picadinho, que eu deixei fritar bem fritinho, pra colocar dentro. Olha aí, o bacon já está frito e agora eu vou colocar a calabresa. Pessoal, o recheio é a gosto aí de vocês, né? No caso aqui, eu tô colocando o que eu tenho aqui em casa, que eu tinha um pedacinho de bacon e um pedaço de calabresa. Pessoal, o que eu esqueci de falar pra vocês, é que tem que furar a batata antes de envolver no papel toalha. Desse jeito que eu estou fazendo aqui. Eu esqueci de mostrar, mas eu vou fazer outra batata pra mostrar pra vocês. A primeira aqui já está assada. Eu furei depois, pessoal, mas aí eu já tinha gravado. Tem que dar umas furadas nela. Pronto, ó, ela ficou bem assadinha, tá quente. O certo é esperar esfriar um pouco. Mas eu vou cortar só a tampinha aqui, pessoal, tá vendo, ó? Eu vou segurar com o garfo, que tá um pouco quente. Só a tampinha, pronto. A gente vai aproveitar a massa da tampinha também. E agora, com uma colherzinha mais fina, a gente vai tirando toda essa batata aqui de dentro, ó. Tá vendo, ó? Vamos fazer uma barquinha. Aqui é super tranquilo, pessoal. Só vai tirando essa massa aí, que a gente vai misturar no recheio. Enquanto isso, pessoal, eu vou falar pra vocês que no canal tem uma playlist lá de sugestões de almoço e janta. Tem lá outra batata recheada que eu fiz com linguiça desfiada, pessoal. Só que eu fiz ela tradicional. Eu cozinhei a batata, né? Eu fiz várias. Então, eu cozinhei. Aqui, no caso, eu estou fazendo só essas duas. Essa que eu estou enrolando é aquela que eu furei. Vou colocar de novo lá. Vou molhar e colocar dez minutinhos no micro-ondas. Que agora eu vou fazer duas, porque eu tinha esquecido de mostrar eu furando ela pra vocês. Então, pessoal, lá tem batata recheada com linguiça que eu desfiei. E tem linguiça também recheada. E várias outras sugestões que eu tenho certeza que alguma receitinha você vai gostar. Vai lá nas playlists de sugestão de almoço e janta. Pessoal, como vocês estão vendo aí, eu estou tirando tudo a massa aqui. Tá vendo a tampinha da batata que a gente tirou lá, né? Mais a batata que a gente tirou o miolinho, né? Deixamos lá ela ficar uma barquinha. Agora a gente vai amassar. Ela está bem molinha, como vocês estão vendo aí. E aqui a gente põe o tempero que é a gosto aí de vocês. E eu vou colocar um pouquinho de manteiga pra ela ficar um pouco mais macia. Mas pode colocar requeijão se vocês estiverem aí na casa de vocês. E aqui eu vou misturar aquele bacon e a linguiça calabresa que a gente fritou. E colocar uns temperinhos a gosto. Eu estou usando aquele alho triturado. Usando o tempero do jeito que eu faço, que já está aí no canal, nas playlists de tempero. Usando um pouquinho de tempero baiano e pimenta calabresa. Agora é só mexer. Bem mexidinho. E eu vou esperar a outra batata também, que está lá no micro-ondas, pra misturar aqui também nesse tempero. É a primeira vez que eu fiz a batata assim no micro-ondas. Mas confesso pra vocês que eu gostei. Ficou bem molinha. É muito prático. E é facinho aí. No caso aqui, quem vai fazer uma, duas batatas, é muito mais fácil. Olha aí, já ficou bem molinha a segunda batata. E vou fazer que nem a primeira. Eu vou tirar a tampinha também. E vou fazer uma barquinha também, pra poder tirar a massa aqui da batata. E misturar nessa outra aqui, que eu já coloquei os temperinhos. É bem quente, pessoal. Tem que ter uma ajuda de um garfo aí pra segurar. Pessoal, no canal Rita, de Tudo Um Pouco, tem várias playlists lá. Tudo detalhada, pra melhor você achar a receita. Tem sugestão de almoço e janta, que você vai encontrar lá. A batata recheada e a linguiça recheada também. E várias outras receitinhas. Tem playlist de bolo, dicas, tem playlist de vlogs, tem playlist de artesanato, de flores, de sobremesas. E várias diquinhas lá, pessoal. Entra lá e confere, que você vai gostar. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, pra você não perder nenhum vídeo, pessoal. E se gostou aqui desse vídeo, compartilha com os amigos, pessoal, que você conhece. E curte aí pra ajudar o canal, pessoal. Muito obrigada. Agora eu vou misturar tudo aqui, ó. A calabresa e o bacon. Aqui, pessoal, pode colocar azeitona, pode colocar mussarela, pedacinho de presunto. O que você quiser e tiver aí na casa de vocês. Aqui eu tô colocando isso aqui, que é o que eu tenho aqui. Me deu uma vontade rápida de comer essa batata. E eu fiz com as coisinhas que eu tenho aqui em casa. Tá bom? Confesso a vocês que ficou uma delícia. E vim compartilhar aqui com vocês essa receitinha. No canal são só receitinhas fáceis, econômicas, que eu faço aqui em casa e mostro pra vocês. Agora eu vou passar uma manteiguinha aqui, mas pode ser um requeijão. E essa massa aqui eu vou encher. Eu vou colocar e vou apertando pra caber bem esse recheio gostoso aqui. Enquanto eu vou enchendo essas duas batatas, eu peço pra vocês ir na descrição deste vídeo, que lá está o meu Facebook, está o meu Tico e Teco, e está o Instagram também. E tem lá outros canais que indicam pra você. Canal Glória Vanessa. Ela faz vários vlogs lá do dia a dia dela. Ela fala dicas de cabelo, faz resenhas de produtos. É um canal bacana, está lá na descrição do vídeo, pessoal. E tem o meu outro canal de shots e um canal de filmes. Depois vocês vão lá na descrição que está tudo marcadinho lá. Tá bom, pessoal? Agradeço de coração. Bom, estou enchendo a batata aqui, vou apertando bem, tá vendo? Aqui em cima fica gostoso também jogar um queijinho ralado, fica bom. Eu estou colocando somente orégano. Olha, já rechei as duas. Agora eu vou levar no micro-ondas lá, só pra dar uma esquentadinha por uns 10 minutos. E pronto, pessoal. Está pronto essa batata recheada no micro-ondas. Fica uma delícia. Façam e comente aqui nos comentários se você já fez o que você achou que eu vou amar responder vocês. Quero agradecer a todos vocês de coração por ficarem comigo até aqui. Um grande beijo. Fique com Deus. E eu fui!